O STJ sediou o lançamento de um livro em homenagem ao ministro Félix Fischer. Ele se aposenta no dia 22 de agosto. Quase meio século de contribuição à justiça brasileira está retratado em 70 artigos científicos. O livro Direito, Gestão e Democracia, estudos em homenagem ao ministro Félix Fischer reuniu 130 autores, entre eles ministros, desembargadores, procuradores, advogados e renomados acadêmicos que homenageiam o ministro Fischer com a discussão de grandes temas jurídicos da atualidade. O presidente do Superior Tribunal de Justiça e do Conselho da Justiça Federal, ministro Humberto Martins, foi quem escreveu o prefácio da obra. É o verdadeiro perfil do nosso ministro Félix Fischer. Direito, gestão e democracia. Direito, um homem notável, um homem estudioso, um homem acadêmico, que deixou aqui vários precedentes que servem de modelo para o Tribunal da Cidadania e para os tribunais superiores. Gestão, quando o presidente do tribunal e em outros cargos de direção, são sempre com competência, um magistrado que é realmente perfilhado para uma gestão produtiva, de qualidade, eficiência e também um homem que sabe ouvir, ouvir os seus ministros, ouvir as pessoas, então dentro do princípio de um verdadeiro democrata. Participaram do evento o presidente da Corte, ministro Humberto Martins, o vice-presidente, ministro Jorge Mussi, e os ministros do STJ, Herman Benjamin, Sérgio Cuquina, Gorgel de Faria e Cláudio Santos, ministro aposentado, além do ministro do Supremo Tribunal Federal, Nunes Marques, e várias outras autoridades. A obra é organizada e coordenada pelo Ministério Público do Paraná e pelo Tribunal de Justiça do Estado, com o apoio da Academia Paranaense de Letras. Justiça é uma homenagem, diga-se de passagem, porque representa o ministro Félix Fischer um patrimônio da história do direito brasileiro, não só paranaense. Para mim, especialmente, é um momento de grande alegria poder prestar essa homenagem a um colega de academia, que tive a oportunidade de lecionar junto com ele na Escola da Magistratura, de forma que, um momento que fica registrado, não só na história dele, mas também na história do nosso Poder Judiciário. É uma homenagem extremamente justa, o ministro é uma legenda do nosso Estado, a atuação dele todos esses anos no STJ, além de honrar e dignificar o Poder Judiciário, é uma atuação destacada, ímpar, ele é uma liderança dentro do Poder Judiciário no Brasil. Familiares do ministro Fischer também compareceram ao evento e se disseram honrados com a homenagem em forma de livro. O meu pai sempre foi ligado a, não só a magistratura, mas ao mundo acadêmico, foi professor durante muitos anos, então é um reconhecimento carinhoso que os amigos estão fazendo pelo legado dele. Eu não tenho nem palavras para dizer que essa homenagem, assim, é a maior que ele poderia receber em vida. E ainda mais com autores, assim, ligados à área do direito. E, enfim, eu acho que ele se sente muito engrandecido com essa homenagem, sabe? Está muito feliz com isso. Obrigada. Obrigada.